Os moradores do Jardim São Fernando estão reclamando que há anos não recebem o serviço de varrição. Todo o lixo e folha ficam espalhados pelas ruas e calçada. Para esse morador, a volta do serviço de varrição resolveria este problema. Nós pagamos impostos, né? E aqui no São Fernando não tem varredor de rua. Não só aqui no São Fernando, os outros bairros também não tem, né? Aqui no São Tiago, no Pioneiro, que eu vejo ali. E aí no centro tem varredor de rua, né? A gente passa o serviço de varrição na rua e nós não temos. Aqui perto do ponto de ônibus aqui, ó. Perdoa do BR, perto do ponto de ônibus. Vocês podem passar ali com o carro, não sei se vocês vão ver. Tem o ponto de ônibus na BR. Um pouquinho pra frente você vai ver um monte de lixo que o povo também joga. Tem um monte de lixo ali. Não tem varredor de rua aqui no São Fernando. Pagamos impostos igual os outros que moram no centro pagam também. Nós pagamos, né? Então eu não acho certo isso, né? Porque nós também pagamos nossos impostos, né? Tinha que ter varredor de rua aqui pra nós, mas não tem. As ruas sujas. Ele solicita que a prefeitura olhe para os bairros e que volte a varrição. O prefeito só vê o centro e os bairros, né? É errado, né? Tinha que ter pra nós também, né? Um varredor de rua, não é mesmo? Um varredor de rua aqui no Brasil, né? E aí